O desafio já começou, liderança, revolução, poder vingar no Brasil, chegando assim é outro rio. O desafio já começou, liderança, revolução, poder vingar no Brasil, chegando assim é outro rio. O desafio já começou, liderança, revolução, poder vingar no Brasil, chegando assim é outro rio. O desafio já começou, liderança, revolução, poder vingar no Brasil, chegando assim é outro rio.